E aí, galera, vamos terminar esse capítulo 10, o populismo no Brasil. Aula passada, aula 27, vimos aí traços importantes do governo Juscelino Kubitschek. Essa aula 28, vamos ver aí dois governos importantíssimos para os desdobramentos da história do Brasil. Eu espero que você tenha visto a aula 27, hein? Aula 27, lá sobre o Juscelino Kubitschek, que ele sai, termina o governo dele. Nas eleições, ele sai com dívida externa aumentada e nas eleições vence um cidadão chamado, nas eleições 61, vence um cidadão chamado Jânio Quadros, um cidadão que teve uma carreira meteórica na política, que entrou de vereador, venceu, entrou de deputado estadual, venceu, foi prefeito da cidade de São Paulo, depois vira presidente do Brasil, depois vira de novo prefeito de São Paulo e tudo, né? Jânio Quadros, uma figura magnífica, magnífica da história brasileira, completamente maluco. Governo Jânio Quadros, que vai de 1961 a 1961. A gente vai ver aqui o porquê, o que acontece nesse governo Jânio Quadros. Lembrando, vence Jânio Quadros para presidente e para vice-presidente vence João Goulart. Já falamos dele, foi vice do Juscelino Kubitschek, João Goulart, que tinha aí uma tendência à esquerda. E o Jânio Quadros, da direita, o Jânio Quadros é um governo da direita, conservadora. Gente, só no Brasil, você tem uma chapa presidencial completamente maluca, né? É o presidente vassourinha. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a roubalheira. Que o povo já está cansado de viver desta maneira. Era o dingo do Jânio Quadros, né? Ele vinha falando aí que ele era vassoura, ele ia varrer a corrupção de Brasília. Ia varrer a corrupção do país, né? Mas ele tinha uma... Bom, eu ia falar que ele foi corrupto. Bom, enfim. Mas o Jânio Quadros aí veio nesse slogan, né? De tirar a corrupção do Brasil. Galera, essa aula de hoje não é 2016, 2017, 2018, hein? É 1961. Como a história quase... Como algumas coisas se repetem, é fantástico, né? Então o presidente veio varrer a roubalheira. Eu não confio muito, não. Esses discursos muito bonitos, assim. Nenhuma coisa tem. Mas enfim, ele é eleito. Ele é o primeiro presidente a tomar posse lá na cidade de Brasília, né? O Jânio, então, né? Ele não sabe ali... Ele vai pegar o governo, né? Ele vai herdar do governo uma dívida externa vinda do governo JK. Eu falei, não é? Eu falei. É ele que vai pegar o abacaxi, não é? Então você vai ter medidas impopulares. Que medidas impopulares você vai ter? Olha lá, ó. Congelamento de salário, né? Reduzir vantagens dos militares. Aumentar imposto. Não é? E pra quê? Pra quê? Pra o país ter dinheiro, né? Pro país ter dinheiro, né? Esse cara, ele vai ser meio maluco que ele vai fazer coisas no governo dele, né? Que nem a esquerda não vai entender e nem a própria direita vai entender. Você vai ver. Você vai ver o que eu tô falando aqui, né? Mas o governo dele aqui, ele vai focar na exportação. Eu tenho que vender, vender, vender. Eu tenho que ganhar mais e gastar menos. É isso que ele faz. Por isso que ele congela salários, aumenta impostos. É pra ganhar mais. E, então, comprar menos e vender mais. Procura aumentar as exportações. E com isso, ele vai querer exportar pra vários países. Vários países. Até países socialistas. Então, quando ele vai fazer comer, então ele vai abrir relações ali com a China comunista. Ele vai abrir negociações com Cuba. Socialista. Aí a direita, por que esse maluco tá arrumando? É o Jânio Quatro, esse aí da vassourinha. Olha que bonitinho é o Jânio Quatro, né? Ele é engraçadíssimo, né? Ele tinha frases aí engraçadinhas. Eu vou mostrar uma foto dele aqui. Olha essa foto. Que bacana. É uma coisa bizarra. Olha essa foto. Então, ele vai também fazer medidas de pouca importância. Olha só. Ele vai proibir corridas de cavalo em dia de semana. Ele vai proibir o uso de biquíni. Você tem que ter lá uma roupa de nado bonitinha ali, com o tamanho correto, né? Ele vai proibir concurso de beleza, de Miss Brasil. Ele vai proibir os jogos de azar, o carteado. Tem regras agora, né? Uniforme pra funcionário público. Proibido o uso de minissaias em repartição. Assim que não muda nada, né? Então, ele vai gerar uma certa impopularidade, né? Mas ele era muito engraçado, né? Ele tinha frases, né? Por exemplo, quando uma vez uma repórter... Isso já nos anos 80, né? Quando uma repórter tratou ele como você. Você acha? Ele falou assim... Olha, minha senhora, a intimidade gera aborrecimentos e filhos. Como eu não quero ter nenhum aborrecimento com você... Ele falava meio assim, né? E muito menos filhos, não é? Eu quero que você me trate como senhor, né? Aquela outra fase famosa dele, né? Bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comelo-e-ia. Essas são frases... Depois eu tenho que fazer umas aulinhas só com frases de presidentes do Brasil. Porque graças a Deus esse país sabe escolher presidente, né? Desde o começo da república nós escolhemos bem os presidentes. Mas então, isso não é a aula, né? Vamos voltar pra aula aqui, né? Então ele vai gerando... Você não sabe pra onde o Jean de Quadros governa. Você ir pra um lado, você ir pro outro. Você não sabe, né? Olha o que ele faz na política externa. Ele vai convidar o Che Guevara e vai condecorar o Che Guevara com a mais alta medalha. Medalha do Cruzeiro do Sul. Vai dar com o Che Guevara. A gente tá em 61. A Revolução Cubana foi em 59. Mas o Jean é da direita. Ele tá condecorando um comunita. Então, o que ele tá fazendo? Adotando uma política externa independente. Ele queria exportar, né? Era isso aí, né? Então ele volta, que eu já falei, as relações com a União Soviética, Cuba e China. Traz o Che Guevara pra cá, ganha a medalha do Cruzeiro do Sul, o Che Guevara. E aqui no Brasil, a perseguição a comunistas. Você não tinha medidas populares, né? Era uma coisa assim, né? Era uma coisa bipolar, né? Na verdade, a galera vai ficar ali sem jeito. A direita não vai entender. A esquerda não vai entender. Até que um belo dia, até que um belo dia, o Jânio Quas, por pressões, ele vai renunciar. Ele já confessou em vida, né? Por que que ele renunciou? Olha, então ele vai renunciar. Vou ler pra explicar, ó. Ele vai escrever uma carta de renúncia, né? E nessa carta, ele vai falar que forças terríveis fizeram ele renunciar, né? O que que ele queria? Ele achando que ele renunciasse, né? O povo, o Congresso ia falar, não, Jânio. Fica aqui, Jânio. Queremos você como presidente. Mas aí, quando ele falou que renunciou, né? Beijo, tchau, meu querido. Vai com Deus. Nossa, ninguém quis. Ele tinha mandado até o vice dele, João Goulart, sabe pra onde? Pra China. Por que que ele mandou o vice dele pra China? Porque quando ele renunciasse, a galera ia falar, nossa, o João Goulart é comunista. Não, não, não queremos o João Goulart como presidente do Brasil. Mas o que acontece? Ele vai renunciar ao Jânio Quadros e vai assumir o João Goulart. Sem apoio do Congresso Nacional, o governo enfrentou sérias resistências políticas. Pra tentar anular a força do Congresso e ser conduzido pelo povo com mais poderes, entregou uma carta renúncia justificando seu ato com a existência de forças terríveis. Tem matéria dele aí no YouTube falando sobre a carta, tá? O gesto foi logo interpretado como uma tentativa de golpe e o Congresso aceitou prontamente o seu pedido, saindo sem qualquer apoio popular. Ele vaza entre o vice João Goulart. Vai ter uma treta. Vai ter uma treta. É uma difícil posse. Uma galera não vai aceitar o Jango e a outra vai aceitar o Jango. Olha os nomes. Uma galera que não aceita o Jango, os golpistas, os golpistas, aí tentam dar outro golpe de Estado aqui, não querem o Jango no poder. E os legalistas, que querem o Jango, o Jango é o apelido do João Goulart, tá? Que querem o Jango no poder. Você tem que seguir com a Constituição. Sai o presidente, entra o vice, né? Isso vai criar uma onda de protestos, de revoltas, né? De revoltas. O Jango, ele fica lá na China, ele vê se ele pode voltar pro Brasil mesmo, porque ele tava com medo de ser um golpe de Estado, do Exército. Não é de hoje que o Exército tava querendo, não, né? Se você pegar as videoaulas, você vai lembrar, certo? Mas o Jango vem, ele vê mesmo que o Jânio renunciou, né? E a solução pra não ter uma guerra civil entre esses golpistas e legalistas é um sistema parlamentarista. O governo do João Goulart, o Jango, tinha que ir de 61, então, a 66, mas vai até 64. Temas que separam casamentos, temas que brigam famílias, que eu vou falar aqui muito rápido, e o que tem aí na sua pochila pra não me encherem o saco. João Goulart, então, entra em 61, só que de 61 a 63, pra acalmar a briga entre quem queria ele e quem não queria ele, é criado um sistema parlamentarista. O Brasil volta a ser, nesse período, parlamentarista, ele só foi parlamentarista do Brasil lá no segundo reinado, com parlamentarismas avessas, né? Então, com a instabilidade, você cria o cargo de primeiro-ministro, onde você tira o poder do João Goulart, né? De fato, você tira o poder e coloca o poder no primeiro-ministro. O que eu quero que você saiba dessa fase aí? Ele vai viver essa fase aí, de 61 a 63, depois você vai ter um plebiscito que a população ia votar. Se queria a volta do presidencialismo ou se queria continuar com o parlamentarismo. 90% da população vota para a volta do presidencialismo. E você tem a fase do João Goulart, presidencialista, que seria de 63 a 66. Portanto, três anos, né? Mas é interrompido, é interrompido, né? O Jango assume e lança o plano trienal. Plano trienal, as metas dele para esses três anos, né? Então, esse plano trienal é o plano político, né? São as medidas que João Goulart vai fazer para tentar tirar o Brasil dessa crise econômica que não vem de hoje, né? Ele vai lançar, ele, né? Tem, ele é meio centro-esquerda. Ele é meio centro-esquerda. Ele no governo, ele foi ministro do trabalho no governo Vargas, eu falei na época lá do Vargas populista, né? Ele subiu o salário mínimo. A direita ficou, ah, puta que pariu, né? Oh, falei para o Vargas. Agora não vou editar, não. Mas, enfim. Suas medidas seriam cortes de serviços públicos e proteção de salários, aquelas medidas impopulares para você reaver a cor. Mas a principal, a principal medida dele foi a reforma de base. Falando mesmo, são as reformas de base. Galera, ele vai fazer reformas de cunho social, de avanço social. Ele cria medidas medidas sociais, né? Medidas sociais. Medidas sociais agradam um e desagradam outros, né? Essas reformas de base constavam com várias reformas que iam acontecer. As mais importantes, tá? Vou falar as mais importantes para não ficar longa a aula. Reforma agrária, reforma eleitoral, reforma universitária, educacional, reforma tributária. Você teve várias, tá? Vou resumir para você entender e não ficar complexo. Uma reforma agrária, o que seria? Tirar terras que não são usadas e dar para os pobres. E dar para quem não tem terra. Se você vai tirar a terra, você vai tirar a terra de alguém. Reforma eleitoral, os analfabetos votar. Se os analfabetos não votavam, alguém ganhava com eles não votando. Eles votando, vai contrariar certas pessoas. Reforma universitária, é você levar a gente, é você levar essa galera. Primeiro, reformar salário, escola, levar gente para entrar na universidade. Incomoda. E a reforma tributária, taxar mais imposto para quem tem mais. Vai incomodar alguém. Então, são reformas sociais. Beleza, meu povo? Reformas sociais. Políticas, públicas, sociais, sempre geram desacordos. Eu não vou nem dar exemplo aqui. Então, ele vai fazer um comício da central, no Rio de Janeiro, vai dar 150 mil pessoas. Ele faz um comício lançando as reformas de base em frente à sede do exército. O exército de direitos conservadores vai ficar puto, vai achar que aquilo é uma ameaça. Galera, você está mexendo com gente, olha só, você vai estar em um campo bem polarizado, bem dividido, polarização. Nunca houve isso na história do país. Você vai ter do lado esquerdo a galera que vai ganhar com essas reformas. Ligas camponesas são os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos, os estudantes. Você tem aí uma grande aliança política da época, que é o Leonel Brizola, cunhado dele. E você vai ter do outro lado, óbvio, gente que não vai gostar dessas reformas. Os empresários, a burguesia, a classe média, a classe média se acha top das galáxias, classe média urbana, setores da igreja, não toda a igreja, setores da igreja, setores do exército. Você vai ter o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBADE. Sabe o que o IBADE fazia? O IBADE ganhava dinheiro dos Estados Unidos e esse IBADE pagava deputados para votar contra as medidas do João Goulart, compra do Congresso, o movimento anticomunista e, óbvio, os Estados Unidos. Você vai ter aquela coisa, João Goulart é comunista, é socialista, vai transformar o Brasil em uma Cuba, vamos perder a liberdade, gente, João Goulart não era, ele tinha flerte pela esquerda, ele não era comunista, ele não tinha nem força para isso, mas gera essa bipolaridade, lembrando que estamos na Guerra Fria, aqui estamos em 61, 62, 63, é o ponto máximo da Guerra Fria, é o auge da Guerra Fria, então, claro, os Estados Unidos, os governos americanos, aí, que era do Kennedy, primeiro, depois o Kennedy assassinado lá, fica de olho no Brasil, imagina se o Brasil vira uma nova Cuba, uma nova Cuba, que terrível, desse tamanho na América Latina virar uma Cuba, então, porque o Goulart, o João Goulart, flertava com essa esquerda, óbvio, se ele queria medidas populares, se ele queria medidas populares, ele vai flertar para a esquerda, desagradando setores da direita, então, depois o comício da central, que é o comício que ele faz, pregando e falando que vai fazer as reformas, as reformas tinham que passar pelo congresso primeiro, mas ele vai lá e fala que vai fazer as reformas de base, isso aí se organiza, se organiza, é lá, aqui, é as duas, é as duas vertentes, não, é uma só, Jango, defenderemos as suas reformas, abala se for preciso, abaixo com os latifúndios, aí é o Jânio, perdão, o Jânio já foi, o Jango, e você tem o lado da direita e você tem um golpe civil militar, um golpe civil militar, começa aí depois desse comício da central, alguns bobalhões chamam de revolução de 64, gente, revolução é quando você tem um movimento fora do Estado, aqui você tem, e batalha, aqui você tem o exército que é dentro, né, que é o exército que tem que proteger a Constituição, está dentro ali, e você tem movimento, você tem passeatas da classe média, em resposta ao comício da central, você vai ter as famosas marcha da família com Deus pela liberdade, olha que lindo, marcha da família com Deus pela liberdade, que dá 500 mil pessoas, ele era contra o Jango, era contra as reformas dele, ele era comunista, socialista, temos que tirar ele para ele não virar para o Brasil, aquela mesma ladainha de sempre, você tem partes do exército, partes da igreja, católica e a classe média, o exército estava tentando dar golpe, não é de hoje, 55, 61, não é de hoje que o exército tentava dar golpe, o exército precisava do apoio da população, e está aí, a marcha da família, a minha, com Deus o meu, pela liberdade, a minha, a marcha da família e com Deus pela liberdade, deu sustação à ideia do exército de dar um golpe de estado, por isso que a gente chama de golpe civil, porque tem parcelas da população civil, militar, porque tem parcelas do exército, então você vai ter levantes de quartéis, né, em Minas, em São Paulo, né, levantes aí, até você chegar, aí são cartazes, o Brasil não será uma nova Cuba, lutaremos pela Constituição, são pessoas de bem, são pessoas de bem, né, olha, parece que foi, parece que é 2016, né, mas enfim, isso foi o resultado, a soma dessas forças é o resultado para dia 1º de abril, né, Jango sai de Brasília e viaja para Porto Alegre, o Jango, ele vai vazar, ele não vai querer, porque ele poderia, né, o Brizola, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul falava, não, vamos pegar em armas, ele poderia resistir, mas ele não resiste, ele vai viajar de Brasília a Porto Alegre, nessa viagem, o presidente nem saiu do Brasil, nessa viagem o exército, o Moura Andrade, Moura Andrade, presidente do Senado, declara vaga a presença da República, o presidente nem saiu ainda, do país, mas enfim, declara vaga a presidência da República, o Brizola tenta fazer uma resistência, mas o Jango fala, não, eu não vou, eu vou deixar eles quietos e eles se virem, eles se virem, né, aí vai entrar uma junta militar, um Moura Andrade, para quem não conhece, o Auro de Moura Andrade, é um dono de fazenda riquíssimo, riquíssimo, viu gente, é aquele cara que senta e vê boi crescer, tá bom, era senador, aí tem essa frase famosíssima que tem gravada aí, né, sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo a ordem, assim sendo, declara vaga a presidência da República, e nos termos do artigo 79 da Constituição, declara a presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Ramieri Masili, né, quando você não tem um presidente, quando você não tem um vice, vai o presidente da Câmara dos Deputados, né, e o Ranieri Masili vai assumir aí, e aí vai entrar uma junta militar, essa junta militar, né, vai eleger um presidente, né, esse presidente deve ficar até 66, né, esse presidente, ele iria afastar o perigo do comunismo no Brasil, e deveria ficar até 66, mas fica até 1985, a noite longa dos generais, aí, matéria polêmica para o capítulo 11, né, vou errar por aqui, acho que já ficou até grande demais, muitas polêmicas, não me processem, não me chamem de comunista, mas é o que aconteceu, você, leia, estude, pesquise, tira suas conclusões, busque fontes históricas, honestas, verídicas, e não qualquer Zé Mané no WhatsApp, no Twitter, no Twitter, vai pesquisar livros, né, livros na época, pessoas da época, documentários bons, tem tudo, pesquise um pouco, aí, claro, você tira as suas conclusões, para você, foi golpe, foi revolução, tire as suas conclusões, tá certo? O meu papel aqui é de apresentar esses episódios da história do nosso querido Brasil varonil. Abraço, muito obrigado.